Apreensão de drogas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 124 quilos de cocaína. Esta apreensão aconteceu na quinta-feira em Água Clara. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando avistaram aí um caminhão, né, transitando com parte do sistema de iluminação apagada. Opa! Ô cidadão, transitando aí com o farol apagado? Negativo, pode encostar, por favor, encosta. Aí, acompanharam a carreta até o pátio do poço de combustível e realizaram a abordagem. O motorista já sabe, né? Ó, tremeu todo. Ai. Ah, meu amigo. O cara, quando tá aprontando, tem coisa errada, não tem jeito. Treme mesmo, igual bambu verde, ó. Ficou tremendo. A equipe desconfiou do nervosismo. Levantou suspeita, né, claro. Opa! Tem algo de ilícito aqui nesse caminhão. Meus faros, disseram os policiais. Opa! Tem algo de errado aqui. Fizeram a vistoria na carga e descobriram os tabletes de pasta base de cloridato de cocaína escondido dentro de tambores. Questionado? O motorista confessou ter pego a droga em Campo Grande e entregaria em juiz de fora, no estado de Minas Gerais. Pelo serviço, receberia 15 mil reais. Nossa, seu Israel. 15 mil reais é um dinheiro bom. Aham. Não viu nem o cheiro do dinheiro e viu o sol amanhecer quadrado. O crime não compensa. Fica a dica, tá bom? Porque a gente fala pra todo mundo. Tenho certeza que tem uns aí que estão querendo entrar nesse mundo. Não compensa. Porque a polícia, as forças de segurança, a polícia militar rodoviária, a polícia rodoviária federal, está ali, ó. Ó. Só observando. Então, saia desse mundo. Muito bem? Gente. Gente.